Boa tarde, pessoal! Pra aqui da praia. Você tá no lago? Tô no lago. Vamos mostrar pro pessoal também que é bonito? É bom. Oi, Felipe. Oi, Rodrigo Filho. Sua cadeira, Giovana, mostra pra mais sua cadeira. Ai, que chique. Sua cadeira tem sombrinha? Mas é bonita, hein? Essa é a do Piu. Essa é a do Piu? Ele tá na sua, né? Isso é ok, pode deixar ele aí. Mamãe só tá vendo. O que você vai fazer de bom pra nós hoje? Ela move, tem que prender ela pra ela ficar firme. Seu tchê já entrou na água? Uau, você não vai entrar, não? Nossa, minha filha, que delícia. Tá boa. Tá uma delícia. Tá quentinha, minha filha. Vem com a mamãe? Tá muito boa. Pode vir. Olha, o tanque tá gostosa. Amor, olha o pezinho pra você ver o tanque tá boa. Tá bom mesmo. Tá muito boa, filha. Você quer pôr seu biquíni pra você entrar? Você vai brincar com os meninos na água? Vem, bebê. Vem mais um pouquinho. Nossa, que delícia. O que você vai fazer? É só pegar sol? Não tem nem jeito de pegar sol. Tem sombrinha? Entra! 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 Oi, filha. Olha a minha amiga. É, são as suas amigas, seus amigos. Todo mundo brinca na água. Por que você não vai? Não vai. Vai brincar com ela. Uai, chama ela pra brincar com você. Eu não tô escutando o que você tá falando. Fala mais alto. Eu vou brincar com ela. Ah, você vai brincar com ela? Tô ok, vou brincar. Nossa, olha o tamanho das ondas. Passou o barco. Olha o tamanho das ondas, que legal. Jojo, tira seu chão. Não é limpo você pisar na areia. Filipe, fala oi aqui no canal da Giovana. Oi. Oi. Ah, tá. Não é dela não, é de algum dos meninos. Obrigada. Uai, você arrancou a sombrinha da cadeira? Não, meu filho. Não joga lá na água, não. Porque depois ele vai lá pra dentro. Não tem jeito de pegar. Isso aqui é seu, Filipe? É seu? Não joga lá dentro, não. Deixa o Filipe ver, minha filha. Não joga, meu filho. Ei, mas você não escuta falar com você, não? Não é pra jogar. Não é pra jogar. Você não entra na água, depois não tem jeito de pegar. Não joga. Tá chovendo, mamãe. Não joga, 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 não joga. O que é isso? Cuidado, meu filho. Se for no olho, machuca. Jojo, olha aqui vocês três. Vamos dar tchau aqui agora. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Eu não tô vendo sua cara? Fala de novo. Não vi? Faz de novo. Meu Deus do céu. Então faz oinho. Dá tchau, Felipe. Tchau. Dá tchau, Rodrigo Filho. Tá. Olha aqui pra nós, uai. Fala tchau. Então tá. Tchau.